E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo aqui eu separei prováveis 10 curiosidades que você não sabe sobre como treinar seu dragão. Então antes de começar, só peço que você deixe o seu like e se você gostar do conteúdo, é bom você tá se inscrevendo aí no canal pra tá me motivando a trazer mais vídeos assim. Então não se esquece de se inscrever que isso dá uma ajuda imensa pro crescimento do canal. E vamos pro vídeo. Primeira curiosidade. Você sabia que o filme é baseado nos livros da autora Cressida Covell, Cressida Covell, sei lá o nome dela, publicados entre 2003 e 2014? Como treinar seu dragão é uma série infanto-juvenil que conta com 13 livros. O enredo da história original não se diferencia muito da contada nos filmes. No entanto, alguns detalhes são diferentes, como por exemplo o Banguela, que não é preto e sim verde e vermelho. Segunda curiosidade. Outro detalhe sobre o Banguela é que sua aparência e personalidade foram inspiradas em vários animais. Entre eles estão os gatos, cachorros, cavalos e além disso, o formato do seu rosto é muito semelhante a de uma salamandra gigante, que é o maior anfíbrio existente na Terra. Terceira curiosidade é que os animadores do filme tiveram que frequentar aulas em uma escola de aviação para entender melhor como é a física de voar. Isso é uma prática mais comum do que se imagina. Para ajudar na realidade das cenas, muitos estúdios levam seus animadores para vivenciarem coisas similares ao que podem acontecer durante o enredo, para facilitar na hora da animação. Quarta curiosidade. A cena em que o Banguela se incomoda com seu novo rabo foi feita com a ajuda do gato do animador. Pois é, um dos animadores responsáveis pelo dragão não sabia exatamente como animar esse momento no filme. Logo, ele decidiu prender uma fita no rabo de seu gato de estimação e gravou tudo com um celular. Ele usou a base de movimentos do próprio gato para criar a animação de Banguela e o resultado ficou exatamente como ele queria. Quinta e penúltima curiosidade. Já notou que o Banguela lembra um pouco o Stitch da Disney? Isso se deve ao fato que os dois diretores do filme também foram os diretores de Lilo e Stitch. Acho que todos já repararam nesse detalhe. Porém, muitos percebem que o Banguela se parece com alguém, mas não se lembram quem é de fato. Sexta e não menos importante curiosidade é que foram precisos vários meses para criar o design da barba do estoico, o pai do soluço. Agora lembre-se que isso é um filme de vikings e que quase todos possuem barbas então pense no trabalho e na demora que os produtores tiveram no momento da produção. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo não foi um vídeo muito longo, eu só não queria deixar vocês sem vídeo. Então eu anotei aí seis curiosidades que vocês poderiam estar assistindo e que vocês teriam curiosidade de saber também. Bom, se vocês tiveram gostado, como eu já pedi lá no início, deixa o seu like e se inscreve que se vocês gostarem eu posso estar trazendo mais curiosidades. E desculpa por o vídeo ser um pouco curto, mas se vocês derem bastante like eu posso estar trazendo mais vídeos como esse. E lembrando, não se esquece de assistir os outros vídeos do canal sobre como treinar seu dragão. Tem vários vídeos legais, não vai perder, eu conto com você. Falou e até a próxima. Fui! Fui!